A qualidade aqui ó, da nova do, da Red Bittencourt aí, você tá anotando o que ali, amigão? Você tá anotando o que ali, amigão? Você vai sair da onde? Não interessa da onde eu sou, você tá anotando o que ali, amigão? Você tá anotando o que ali, amigão? Eu sou motorista, sou usuário. Eu tô anotando que tá dormindo aqui no posto. Por que você tá anotando aí? Porque é o meu serviço. Certo. Vai ser multado, então você não pode acordar o rapaz lá. Eu não multo ninguém, não. Vocês vão passar pra quem essas placas? Eu não multo e não acordo ninguém. Pra quem vocês vão passar? Eu passo pra RIF. Pra PRF, pra multar a placa. Eu passo pra minha gestão. Beleza, companheiro. Isso é bem legal mesmo. Bem bonito. Eu vou avisar os meninos ali. Tá bom. Pra ficar bonito aí, pra ser a tua cara. Onde é que já se viu isso? Se a gente tá... A gente é usuário, amigão. A gente é usuário. A gente não tem onde dormir. A gente não tem onde dormir. A concessionária tinha por obrigação fazer isso aí. A concessionária. Vai multar o meu também? Você vai anotar o meu? Você vai anotar o meu? Eu tô dormindo. Você vai anotar? Eu vou anotar a sua placa. Eu fui multar. Ele quer pegar até minha placa aqui, ó. Nem acordar vocês. Nem acordar vocês. Nem acordar vocês. Você tem que acordar o cara, rapaz. Quando você ganha de comissão? Não ganho nada. Quando você ganha de comissão? Eu sou funcionário. Beleza. Vou chamar o outro ali. Beleza. Boa noite, meu patrão. Cidadão ali, ó. Tá anotando a placa de todo mundo. Pra multar vocês. Passar pra PRF. Fui chamar a atenção dele ali. Foi lá querer multar o meu caminhão. Que eu não tô dormindo. Eu parei porque eu vi ele fazendo isso. Falei, você vai lá e acorda o cara, bicho. Vai lá e acorda o cara, rapaz. Já anotou o teu? Já anotou todo mundo aí, ó. Vagabundo, cara. Aí eu falei, ó. Ele foi lá anotar a placa do meu caminhão. Falei, eu não tô dormindo. Eu vi ele fazendo isso com vocês. Foi anotar até a placa do meu caminhão. Em vez de acordar vocês. Nós estamos mortos, cara. Nós estamos mortos. O que ele ganha com isso? O que ele ganha com isso? Então você vai anotar a placa do meu caminhão como se eu estivesse dormindo lá, companheiro? Não, eu compreendi. Canoteando. A hora que eu passei ele, ele tá caniteando você lá. Eu tô marcando a placa, amigo. Eu tô marcando a placa. Você tá dormindo. Ele que chegou aí caçando assunto. Não, caçando assunto não. Ele tá dormindo aí na via. Não pode. Isso aqui é uma via. Por que eu tô caçando assunto? Eu faço todo dia isso aqui. Todos os dias. Para de me fumar que você não tem autorização. Não, eu posso filmar. Você tá indo. Não, eu posso filmar. Eu posso filmar. Você tá fazendo o certo? Onde acaba esse direito começa o meu. Você tá fazendo o certo? Eu tô fazendo o meu serviço. Você tá fazendo o certo? Você disse que eu tô fazendo o meu serviço? Tá, eu tô fazendo o errado. Tô errado? Você tá fazendo o meu serviço? Eu passo pra minha central. A central faz o que ela acha que tem que fazer. Agora, eu não multo ninguém. Eu sei que eu não multo. Agora, você acha que eu tô errado? Você tem a obrigação de bater na Gabi e me avisar ali, ó. Me filmando, caçando assunto comigo? Não, e vai sair no Facebook. Vai, pode sair. Pode sair onde você quiser. Vou meter. Aí aumenta o processo. Processa, processa. Vai processar. Você foi lá multar meu caminhão. Sai no meu caminhão. Não tô pernoitando, amigão. Isso aqui é pra parada. Você tá ligando pelas câmeras, hein? Ah? A câmera tá virada pra cá, não. Não, mas e daí? Vocês vão aparecer no Facebook, amigão. Ó, concessionária, respite em cura aí, galera. Vai lugar pra nós dormir, porque não tem custo. Essa aí é obrigação da concessionária. Sou eu. É obrigação da concessionária. Sou funcionário. Mas não desse jeito que você tá fazendo. Não custa você bater ali e falar, ó, companheiro. Eu não posso. Sabe, tá? Abaixa o celular um pouquinho pra me falar com você. Não, não vou abaixar. Não vou abaixar. Então eu não vou falar com você. Você pra mim. Então, beleza. Pra você eu sou o quê? Eu sou usuário, amigão. É meu direito. Eu tô pagando. Eu falei pra você. Onde acaba o seu direito, começa o meu. Onde acaba o meu, começa o seu. Vai sair no Facebook, ô, companheiro. Compartilha aí, faz favor aí, beleza? Vai aparecer no Facebook aí. O que é que a diferença é que os trocha que pagam seu salário é nós. Tá parado dormindo aqui, nós tá tirando uma costaninha aqui. Mas ele nem... Não tá atrapalhando nem ninguém. Ó, cheio de caminhão aí, ó. Aí tu vai marcar a placa pra amortar a gente, irmão. Cheio de caminhão. Abate na gabine. Acorda, pelo menos.